Se nós tivermos quebra de hierarquia nas Forças Armadas, nós ficaremos sem Forças Armadas. E nesse caso, nós teremos invasões de países que estão cobiçando nossas riquezas, cobiçando nossos recursos, nossos commodities. E o Brasil é o mais cobiçado do planeta, porque é o mais rico. Nós temos tudo o que os outros países já não têm. Quando alguém fala para você que o Exército Brasileiro não é o mesmo, que o Exército Brasileiro existe infiltrados, etc., eu posso garantir para você, o dia que ele tiver infiltração, ele acaba por quê? Porque se a gente não tiver a disciplina, ou se eles não tiverem disciplina, hierarquia, não tem como haver respeito da tropa. Outra coisa, uma Força Armada é voltada para a guerra, para o combate bélico. O Brasil tem a segunda maior expressão militar das Américas. Ninguém sabe disso. E todas as pessoas com quem eu já conversei, eles fazem questão de não acreditar nisso. O brasileiro não tem autoestima coletiva. O brasileiro não tem autoestima de povo. O brasileiro, como o povo, não tem orgulho de si mesmo. Esse que é o nosso problema. Forças Armadas é um conceito distante para a maioria dos brasileiros. Então, uma Força Armada precisa ter a sua linha de comando totalmente preservada. Agora, as notícias são tão ruins, existe infiltração e aparelhamento em tantos elementos da sociedade, que o brasileiro, por não conhecer militarismo, por não conhecer Forças Armadas, acaba acreditando que realmente existe lá dentro comunistas, que lá dentro existem traidores. Vamos considerar o seguinte. Digamos que exista algum general que pensa diferente, algum comandante de tropa que pensa diferente. Se existir isso, fatalmente ele será eliminado. Porque na hora que tocar o Rebu, na hora que for necessário as tropas todas estarem coesas sobre um único comando, que nesse caso é o alto comando do Exército, ou o alto comando das Forças Armadas, o cara que estiver na frente vai ser devorado. Vão passar com o tanque em cima dele. Então, é necessário pensar o seguinte. Quem entra para o Exército, de cara ele já fica sabendo que ali ele tem que responder pela hierarquia e pela disciplina. E esse é um conceito básico que fica entranhado dentro da mente, da moral, do coração do soldado. Aquele que se rebela, morre. E é por isso que existe o artigo 357 do Código Penal Militar, que diz o seguinte. Aquele que trair o país em tempos de guerra, e nós estamos em guerra, ele vai ser conduzido a um tribunal militar, um tribunal de exceção, corte marcial, e será condenado à morte. Então, existe pena de morte no Brasil pelo Código Penal Militar. Em caso de guerra, o traidor da pátria, seja ele civil ou militar, vai ser condenado à morte. Essa é a punição. Então, isso tudo está vigente. Você imagina quantos traidores, quantos governadores estão traindo a pátria. As pessoas que têm concessão de TV, venderam para os chineses, traíram a pátria. A gravidade é muito maior do que criança chorando de fome, nos faróis. A coisa está muito mais avançada, entendeu? Então, dizendo para vocês o seguinte, nós temos a segunda maior expressão militar das Américas. O primeiro, claro, são os Estados Unidos da América do Norte. E segundo, nós temos o Brasil. E o terceiro, é o Canadá. Então, nós estamos vivendo uma crise muito grande de conhecimento, uma crise de vontade, que na verdade é a crise de patriotismo. As pessoas precisam amar o Brasil. Nós temos que ter ação. Não adianta ficar esperando que um dia, quem sabe, Deus vai ajudar. Sabe? Deus já está ajudando. Deus já ajudou. Deus fez o brasileiro, nós todos, com saúde, com inteligência, com família estruturada, com vontade. Um país maravilhoso. A ajuda já está. A bola está com o povo agora. O povo tem que agir. As forças armadas jamais irão agir sem a ajuda do povo. Jamais. No Egito, aquela manifestação de um milhão e meio. Imagina você, só um milhão e meio de egípcios na Praça Tahrir, no Cairo. Eles ficaram ali dias e dias, até que o Exército entrou e destituiu o presidente. Eles conseguiram fazer. Foi o início da Primavera Árabe. Agora, aqui no Brasil, não adianta fazer essa manifestação de final de semana. O pessoal vai tudo contente, tirando selfie, sabe? Tudo alegre, carro de som. Quando você pede intervenção militar, a carranca do brasileiro tem que ser outra. Ele tem que ir com ódio, entendeu? E ele tem que entrar e pedir forças armadas, com clareza. Não adianta falar fora corrupção, porque a corrupção é totalmente impessoal. O cara fala fora corrupção e pega em quem? Não pega em ninguém. O político tá nem aí com coisa nenhuma, entendeu? Então, eu quero que vocês confiem. Sabe por quê? Se o Exército tomar o governo de uma forma autônoma, daí você vai ter aqui Rússia, China, tudo aqui na porta, entendeu? E a ONU, e a ONU aprovando. Porque daí é sim usurpação de poder. É golpe militar. E nós não precisamos de golpe militar. Vai ser o fim do Brasil, porque nós vamos ter intervenção militar internacional matando todo mundo. E é isso que eles querem. Estão forçando que o Exército entre sem aval do povo. Agora, como todo poder emana do povo, o povo tem poder maior até do que o do Bolsonaro. O poder não emana das Forças Armadas. O poder não emana do Congresso, nem do Supremo. O poder emana é do povo. Só que o povo não sabe. Nosso problema não é o coronavírus. Nosso problema não é o comunismo. Não é nada disso. Nosso problema é o povo. O nosso povo foi destituído de ânimo de luta. Nosso povo não teve educação moral e cívica. A massa não teve isso. E o que eles conseguiram foi desconstruir o amor à pátria. O jovem não tem noção do que é pátria. Tem muita gente que está no Brasil, anda para lá e para cá, viaja, e não sabe o que é Brasil. O militar, ele saúda a bandeira e canta o União Nacional, 350 vezes por ano. Agora, multiplica um militar de carreira, como é o general, 350 vezes, vezes 40 anos. Veja quantas vezes esse homem olha para a bandeira e se emociona com a bandeira e canta o União Nacional. Acontece que tem uma barreira entre o civil e o militar. O militar entende o civil, entende o psicossocial, entende tudo que está acontecendo. Mas o civil não entende o militar. Porque foi colocado que militar é truculento, é ditador, é torturador. O povo acreditou nisso. Então, essa que é a geração que está por aí, que desconfia. Não precisa desconfiar, entendeu? E eles vão resolver o problema. Tem que confiar, pessoal. Assim como eu confio no Bolsonaro plenamente. Bolsonaro sabe o que está fazendo e ele conta com um aparato militar, bélico, que é a segunda expressão maior das Américas. É muito poderoso, pessoal. Então, eu quero tranquilizar vocês, mas também não obrigo vocês a se confiarem em mim e acreditarem no que eu falo. Entrei no exército de Caxias, passei pelo inferno. Saia ileso, graças a Deus. Mas essa turma atirava para matar. Passava em frente às unidades militares com metralhadoras atirando. Eles eram covardes. E você sabe disso, que mataram soldados, mataram policiais militares. Então, essa turma toda teve que ser abafada na porrada. O exército agiu com muito rigor. E ele é sempre o mesmo, entendeu? Eu sei que o meu discurso, desculpe se eu me alonguei muito, mas eu precisava passar para vocês isso, para vocês repicarem. Confie nas nossas forças armadas. Confie no Bolsonaro. 80 milhões de brasileiros amam esse homem, esse presidente. Mais do que foi a Argentina com o Perón, ou a Alemanha com o Hitler, ou a China com o Mao Tse Tung. Entendeu? Bolsonaro é amado. Ele é idolatrado. Confie nisso, pessoal. O Brasil vai sair dessa. Nós temos que levar a informação para o povo. Nós temos que levar sempre o otimismo para todo mundo. E o pensamento tem que ser, vai dar certo. Vamos conseguir. Nós vamos vencer. Coronavírus é um vírus. Para mim, ele foi feito em laboratório na China para causar a desestabilização do mundo, a mando dos globalistas. A nova ordem mundial. Isso já está mais do que claro, pessoal. Tanto é que a China já está se reerguendo e tendo trilhões e trilhões de dólares por semana de lucro. Agora, o outro lado é o desemprego. Se a gente tiver desemprego, o chefe de família, ordeiro, trabalhador, vai virar criminoso. Porque ele vai sair com uma faca ou com um machado e vai trazer o arroz e feijão para casa. Não sei de quem ele vai pegar, mas ele vai ter que invadir a residência para pegar. Então, nós temos que pedir o quê? Forças armadas. O clamor popular nunca foi tão necessário como agora. Em relação aos intervencionistas, que a Laísa perguntou, eu falo para você o seguinte. Esqueça o movimento intervencionista. Eu fui um dos primeiros que começou com isso em 2007. Eu só tive contrariedades. Porque o pessoal não entende militarismo. O pessoal, como viu que as forças armadas não entravam, começaram a ofender os militares. Não funciona desse jeito. Força armada não entra porque não pode. Não pode haver intervenção militar sem apoio do povo em nenhum país do mundo. Se o povo não se mexer, adeus. Brasil, adeus tudo. É dessa forma que eu vejo, é dessa forma que é. Militares são feitos para guerra, para combate, para defender o Brasil. Sem o apoio do povo. Sem que o povo peça, os militares não vão fazer nada. E o povo não está sabendo agir. O povo não está sabendo conduzir a sua própria...